Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma atividade da segunda fase da Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais. Eu fico muito feliz em novamente estar aqui com vocês, e agora eu vou fazer a mediação técnica de uma mesa temática que é muito importante e me deixou muito feliz de saber que ela está acontecendo nesse evento. Então, quem está acompanhando a gente pelo chat, pode colocar ali comentários que depois a gente traz para as meninas aqui. E eu vou convidar agora a professora Elisabeth para falar com a gente. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, boa tarde a todas e todos. Eu agradeço muito o seu convite, Lainara, para participar dessa mesa redonda no Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais, e essa mesa sobre meninas na matemática é um tema tão importante. Nossas convidadas são cinco garotas que estão relacionadas ao tema do evento e da mesa. São cinco garotas que já foram premiadas em diferentes Olimpíadas em matemática. E antes de passar a palavra, de a gente convidar aqui essas meninas para a tela, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para passar algumas divulgações para vocês. Um deles é de um livro de passatempos com o objetivo de dar visibilidade ao tratamento de cientistas negras brasileiras. A gente precisa de mais mulheres nas carreiras de ciências e, em particular, também de mulheres negras. Então, eu vou passar um link aí, daqui a pouco, aí você já, para o pessoal daí, divulgar e disponibilizar à vontade. É um material promovido, elaborado pela UFPR, Universidade Federal do Paraná. E aproveitando também aqui, que é um evento internacional, 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 não, nacional, né, e que tem gente do Brasil todo, eu também gostaria de, vou divulgar aqui um link para vocês, da oportunidade para estudantes negras e negros, residentes nas cidades e regiões metropolitanas de São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro. É um irregular, e que estejam matriculados em cursos de graduação presenciais. Essa oportunidade de bolsas, então, é uma oportunidade que vale a pena dar uma conferida aí, tá? Então, também, são dois links que eu quero que vocês disponibilizem à vontade. Então, a ideia dessa mesa é, a gente tem cinco convidados, cinco garotas, a nossa sugestão é apresentar e passar a palavra para cada uma dessas cinco garotas, com uma pergunta, e depois, logo assim que encerrarem a gente, essa apresentação das cinco garotas, passar a palavra para as perguntas do público. Acho que é fundamental, essa interação que a gente quer ter com vocês, é fundamental, essas perguntas que vocês passam para a gente através do chat. São todas as perguntas vão ser via chat, né, Alainara? Isso, o que o pessoal quiser interagir com a gente, põe no chat, que eu trago para vocês no final. Tá ótimo, bem legal. Então, vamos lá. A nossa primeira convidada é a Leilane Ramos. Ela foi medalhista da Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais do ano passado, enquanto ela era estudante do Instituto Federal de Sertão de Pernambuco. E esse ano, em 2020, ela ingressou no curso de Matemática da Universidade Federal de Pernambuco. Então, aí, Leilane, boa tarde para você. É um grande prazer estar com você aqui e que a gente quer saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Talvez você pudesse comentar um pouquinho, contando para a gente como foi sua participação na UMIF, visto que a gente está em um evento da UMIF, e como que a participação nessas Olimpíadas influenciou na sua trajetória, na sua escolha para o curso da graduação e tal. Pode ser? Pode sim. Oi, gente. Boa tarde, né? Como a professora já falou, me chamo Leilane, que a minha signora é um site da Universidade Federal de Pernambuco. E atualmente eu estou fazendo use até o 真的cado, mas eu não verdade para o estado da Universidade Emerg tutela, como a minha Sistência Federal de Pernambuco. E atualmente eu estou fazendo uma demógrafa lá, um evento a aplicação total de Pernambuco, como que você está fazendo, né? Comecei Outra coisa que eu quero falar é que aqui no nosso estado, pelo menos na região onde eu vivo, tem muito pouco incentivo por participação das pessoas em relação às empresas. E quando eu entendo um dia, eu tive um maior contato e um maior incentivo dos professores em relação às empresas. E quando eu passei... Pessoal, eu estou um pouquinho... Eu acho que foi um ponto fundamental para mim, porque como eu estava no terceiro ano e eu estava nessa fase de Enem, de decidir o que a gente vai seguir, né? Então, eu acho que a Olimpíada teve uma grande importância para mim, porque quando eu cheguei lá, era uma coisa nova para mim, nunca tinha participado. E lá, eu tive uma maior experiência, né? Contato com várias pessoas de realidades diferentes. Conheci já pessoas que já estavam na graduação de matemática, né? A Olimpíada eu fui lá em Campos do Guicacá, no Rio de Janeiro. E eu acho que foi uma experiência muito gratificante para mim, que agregou muito, né? Eu estava muito em dúvida se eu ia fazer matemática, né? Porque, assim, por ser uma licenciatura, a gente, infelizmente, não tem muito apoio, né? Em seguir essa área. Mas, eu acho que foi a Olimpíada que foi um ponto de serviço para mim, porque lá eu pude ter mais de mim, né? E foi aí que eu tinha certeza que eu queria seguir mesmo a carreira, igual sempre também, sempre gostei de matemática, sempre gostei de, assim, de, assim, de ajudar algumas pessoas que não estão na universidade. E eu acho que a Olimpíada foi muito importante para mim. E como é que foi para estudar para a Olimpíada? No que que isso difere? Como é que é estudar para a Olimpíada? Então, como eu disse, né? Por a gente não ter muito contato, né? Na minha região e não ter muito incentivo. Quando eu cheguei lá no IEF, eu não conhecia basicamente nada, né? Eu não conhecia dos bolos de treinamento que existiam, nem nada. E eu tive grande ajuda no meu professor de matemática, né? Porque, como você disse, tem uma diferença entre estudar para a Olimpíada e estudar o que você estuda no seu ensino médio, ensino fundamental. E eu tive grande ajuda do meu professor, né? O professor Josemar, que trabalhava lá no IEF Serra Talhada. Eu tive muita ajuda dele, também do meu professor de matemática, Isaías, né? E acho que eles foram muito importantes para mim. Porque, como eu disse, eu não sabia dessa diferença, né? Porque é uma coisa mais específica, são diferentes, né? Aquela interpretação, aquela resolução. E eu achei muito importante isso, essa preparação que eu tive. Bacana. Então, eu acho que dá para a gente dizer que você, então, pelo que a gente... Assim, você sempre gostou de matemática, mas esse apoio que você teve do Josemar e do Isaías, desses professores que fizeram a diferença na sua vida, foram bastante importantes. Isso, bastante importante. Eu sempre gostei, né? Desde pequena, eu sempre tive muita facilidade. Mas o apoio, né? Eu acho que o apoio é muito importante para qualquer coisa que você queira seguir, né? Acho que você ter o apoio me motiva mais ainda. Isso. É, e certamente você vai ser apoio de muita gente também. Vai apoiar muita gente aí pela frente. Com certeza. Penso nisso também. Bacana. Então, acho que a gente pode passar agora, vamos convidar a Bruna. Então, a nossa segunda convidada é a Bruna Pereira Pedroso. E ela foi bolsista do CNPq pelo projeto, estava sob minha coordenação. E o nome desse projeto é Meninas na Matemática Procuram-se Arletes. E o nome de Procuram-se Arletes é em homenagem à minha professora do ensino médio. Que, como a Liliane falou agora há pouco, os professores influenciam muito a vida da gente. E essa influência a gente leva para a vida. E a Bruna participou do projeto enquanto ela estava como aluna do ensino fundamental, sob orientação da professora Rosa de Souza Nagata, que foi minha aluna na Universidade Federal do Paraná no curso de Matemática. e a Bruna estava estudando no Colégio Estadual Polivalente, em Curitiba. E participou desse projeto. Em 2020, esse ano, Bruna ingressou no Instituto Federal de Curitiba e participou da Olimpíada Internacional de Matemática e do Conhecimento com alguns colegas. Ela é uma forte candidata a participar da próxima Olimpíada. Bruna, você podia contar um pouco da influência do projeto Procuram-se Arletes na sua vida? Claro. Na verdade, antes do projeto, eu tinha na minha cabeça que eu queria ser médica. Nunca vi matemática dentro da minha vida. Sempre fui uma muito boa aluna. Sempre tive muita facilidade com matemática, mas, mesmo assim, nunca tinha visto um futuro para mim dentro de matemática. Até que a professora Rose me convidou para participar desse projeto junto com a professora Elisabeth. E foi a minha descoberta dentro da matemática. Eu vi que eu tinha muita facilidade, eu vi que eu tinha um futuro pela frente. E foi isso, basicamente. Eu vi que era um espaço que eu podia estar ali, que eu podia conhecer mais. E foi fantástico. E você agora começou a estudar no Instituto Federal, aí já iniciou essa pandemia. E como é que estão sendo esses estudos agora? Ah, a gente está com uma didática um pouco diferente. Nosso calendário se ajeitou só agora. Então, já faz oito meses que a gente está aqui, e só agora a gente tem uma previsão do nosso calendário. Mas, tirando isso, o que me ajudou muito nessa quarentena, nos estudos, foi participar da Olimpíada Internacional junto com os meus colegas. Eles me convidaram para participar. Então, a gente se reunia, a gente estudava junto, a gente conversava sobre a prova e tudo mais. E isso foi o que me influenciou também a continuar a ter um foco nessa pandemia. E essas reuniões que se diz, as reuniões remotas? Sim, remotas. Tudo internet, nada presencial. Isso. Tudo em casa. E essa, acho que essa Olimpíada que você participou, é a primeira Olimpíada que você participou, não foi? Eu participei também das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, tudo por conta do Estado. Eu fui medalhista ano passado pela OBMEP, medalhista de bronze. Participou do PIC esse ano. E são essas duas Olimpíadas. E você percebeu muita diferença nas questões de cada uma das Olimpíadas? Do foco? Sim. É porque na Olimpíada Internacional de Matemática, tinha uma parte de pesquisa. Então, eram vários conhecimentos diferentes. Por exemplo, a gente tinha que pesquisar para complementar a pergunta de matemática. Então, a gente só conseguia responder a parte de matemática respondendo a parte da pesquisa, que eram os números que davam para a gente para resolver os problemas. Eu acho que, então... E você estava dizendo que queria fazer medicina? Tinha alguma influência para fazer medicina? Ou era uma coisa que você sentia que era você... Ah, era só o que eu sentia, que era isso. Eu gosto muito de assistir TV e tudo. E eu gosto de as séries médicas. Então, acho que foi isso que colocou na minha cabeça que eu queria fazer medicina, mas não tem nada a ver comigo, até porque eu nem gosto de biologia. Então, a gente precisa ter mais séries aí na área de matemática aí, para chamar o povo para vir para fazer matemática. Que legal. Então, vamos convidar agora a terceira convidada aqui, que é a Nádia. A Nádia Luana Lobkov. Ela ganhou ouro na Olimpíada Paranaense de Matemática, OPRM. E participou do POT, Polo Olímpico de Treinamento Intensivo, na Universidade Federal do Paraná. Ela está no primeiro ano do ensino médio. E ela já nos contou um pouquinho dessa experiência no seu canal do YouTube. Ela tem um canal do YouTube chamado Batatube. É um canal aí que tem muitos seguidores. E parece que tem uma fama aí de ter uns periquitos que também ajudam na fama do canal. Então, eu acho que a gente queria que você contasse para a gente um pouquinho o que é o POT, como é que é participar do POT, como é que foi isso. Bom, tudo começou em ano passado, no caso, né? Que, como eu não tinha passado na OBMEP de 2018, eu pensei, ah, nossa, eu quero ganhar, porque eu sou meio competitiva, às vezes, né? Então, daí, minha mãe e o meu professor da escola também, do nono ano, o Juninho, se ele estiver aqui, oi para ele. Então, eles tinham me falado que existia o POT, que é, como você disse, o Polos Olímpicos de Treinamento Intensivo. E, bom, no começo, eu não tinha tanta expectativa para isso. Eu sabia que eram, tipo, aulas, meio que de reforço, com foco nas Olimpíadas de Matemática. Mas, aí, antes eu achava que ia ser meio chatinho, essa coisa de estudar, mas acabou sendo que foi muito legal. Os professores lá no POT, eles são muito incríveis. Eles deixam a aula bem divertida, inclusive a Raquel, que vai ser a próxima a falar, eu acho, se não me engano, ela foi minha professora, inclusive minha favorita. E lá eles incentivam bastante a gente para continuar aprendendo. E muitas coisas novas eu aprendi lá, sobre matemática, e coisas que eu estou vendo agora no ensino médio, né? Então, isso é muito bom. Eu acho, e foi nesse ano, né, que eu fiz POT, ano passado, que eu acabei ganhando ouro na UPRM, na Paranaense. E eu acho que isso tem, isso tem totalmente relação, eu ter feito o POT tem muita relação com eu ter ganhado, porque acho que se eu não tivesse feito o POT, eu não teria conseguido. Porque acho que para você ganhar as Olimpíadas e essas coisas, você precisa ter muito treino. Se você não fizer exercícios e essas coisas, você não vai conseguir. E sem contar que lá, os colegas da turma também são muito legais, porque você acha lá pessoas que têm muitas coisas em comum, que gostam de matemática, que gostam de estudar. Então, eu achei o POT muito legal. E eu indico muito para vocês, se alguém quiser fazer Olimpíadas, se alguém quer ganhar aí sua medalha, fazer POT é muito legal. Então, você parece que vibrou muito com essa medalha, como até a Raquel aqui brincou no nosso chat, que diz que às vezes você é competitiva, você parece que é uma garota que gosta de fazer mil e uma coisas, está envolvida com isso, envolvida com aquilo, não é? E além de estudar, o que mais você gosta de fazer? Ah, bom, eu gosto bastante da música, né? Mas, sei lá, eu sempre gostei de participar também de outras Olimpíadas, não só de matemática, como outras Olimpíadas de ciências, porque eu acho que a Olimpíada, para mim, se tornou como se fosse um desafio, né? Porque antes, quando eu tinha feito minha primeira Olimpíada, no sexto ano, eu saí chorando, porque eu não tinha conseguido fazer nenhum exercício, daí eu me toquei que era, que a Olimpíada não é para você acertar tudo, então, eu gosto bastante de fazer outras Olimpíadas, inclusive eu já fiz a, eu também já fui medalhista da Olimpíada de Astronomia, e, bom, e outras também que eu não consegui, mas eu acho divertido fazer isso lá, para mim é uma diversão mesmo. E você acha que ter participado do POTI, e ter participado dessas Olimpíadas, interfere ou melhora o teu desempenho na escola? Sim, sim, eu acho que melhora bastante, porque, então, quando no POTI, a gente aprende coisas mais avançadas do que a gente vê na escola, né? Então, principalmente, por exemplo, em matemática, né, fica bem mais simples resolver os exercícios da sala, mas fica, tipo, nada se compara, né, porque o POTI é muito difícil, e daí a escola fica bem fácil, então, eu quase sempre ia muito bem em matemática, tipo, e ajudou bastante na escola e na Olimpíada, então, acho que é um super combo. E você acha que você, isso, você também tem um pouco de querer ajudar os outros na escola, assim, de ensinar ou não? Ah, sim, sim, eu também, eu gosto bastante de ajudar meus amigos, porque como eu também participo bastante das aulas da minha escola, né, quando era presencial, no caso, muita gente sabia que eu gosto de matemática, então, muita gente ia lá pra mim e perguntava as suas dúvidas, né, daí eu respondia, inclusive no meu canal, né, que nem a Elisabeth já falou, eu dou algumas videoaulas lá, sobre alguns conteúdos de matemática e essas coisas, né, e, então, sim, mas muita gente sempre perguntava pra mim, como sabia que, às vezes, eu ganhava medalhas nas coisas, eles perguntavam pra mim como resolvia, e eu ajudava, e eu gosto bastante de ajudar todo mundo, então, é bem legal. Que legal. Então, vamos convidar a Raquel, que você já disse que é uma excelente professora, né? Sim. Vamos lá. Então, a nossa próxima convidada é a Raquel Ayumi Aita, ela foi medalhista da UBMEP, da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, e, por conta disso, também, quando ingressou na Universidade Federal do... Daí ela participou do PIC, e, daí, ingressando na universidade como aluna da Engenharia Civil na Universidade Federal do Paraná, ela participou também do PICM, que é um programa de iniciação científica e mestrado do CNPQ. Então, que... Acho que é importante comentar que quem participa das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, o Instituto Federal é uma escola pública, então, os alunos dos institutos federais são muito bem-vindos a participar da UBMEP, da Olimpíada Brasileira da Matemática das Escolas Públicas. Acho que não tem nada mal eu estar falando também dessas outras da Olimpíada da UBMEP aqui, que eu acho que não são concorrentes, acho que são parceiras, né? E a participação, ser medalhista na UBMEP acaba possibilitando a pessoa a participar do PICM, ou seja, já quando a pessoa ingressa na graduação, já ingressa com bolsa, com bolsa de iniciação científica, e se vier a fazer mestrado em Matemática ou Estatística, em qualquer universidade brasileira, também vai ter bolsa já para o mestrado, e depois for para o doutorado, vai ter bolsa para o doutorado também. E isso era até então, a gente tinha essa garantia dessas bolsas. E a questão que, então, eu costumo comentar com o pessoal é de que quando o pessoal, quando passa, acaba indo bem numa Olimpíada como essa, é como se tivesse ganhado na loteria, porque você já está com bolsa para toda a sua carreira acadêmica. Então, eu acho que a gente está falando disso aqui para um público que é de escolas públicas, é fundamental um incentivo, porque te dá uma garantia de sequência, de tratamento aí dentro da carreira acadêmica. E atualmente, a Raquel, além de ser, estar estudando engenharia civil na Universidade Federal, ela tem um pé na matemática, ela está sempre por ali, no bloco da matemática, participando dos eventos da matemática, e colaborando, e ela, como a Nádia comentou, atua no pote. E foi professora da Nádia, segundo a Nádia, a melhor professora que ela teve. Enfim, a Raquel faz mil e uma coisas, participa também num projeto, eu acho que é Teto, não é? Participa como voluntária pontual. É, participa de voluntária de muitas coisas. Eu acho que você pode contar um pouquinho para a gente, como é que é fazer engenharia, com esse pé na matemática, e essa coisa de você fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo. É, o segredo de fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo é que, de vez em quando, algumas dão errado, né? E aí, a gente tem que minimizar as coisas que dão errado, né? Então, é meio que natural, mas, de fato, por um grande período na minha vida acadêmica, eu achei que eu tivesse escolhido o curso errado, né? Então, eu entrei na engenharia civil em 2016, esse ano, eu iria me formar, então, vou acabar adiando minha formatura aí por uns seis meses, provavelmente, devido à pandemia, mas, eu acredito que, assim, a mentalidade que o aluno de engenharia tem quando ele entra, né? Não sei se já é conhecido pelas pessoas que estão assistindo aqui, que engenheiro e matemático, às vezes, tem algumas diferenças ali no meio acadêmico, né? Então, corre boatos aí que o pessoal, que engenheiro não sabe matemática direito, porque os matemáticos fazem matemática de um jeito, engenharia, engenheiro gosta de fazer conta e seu objetivo, matemático não é tão direto assim e tudo mais. existem esses conflitos dentro do curso e para um aluno que entra e principalmente para mim que eu sempre gostei muito de matemática, né? É um pouco desanimador, assim, do ponto de vista até dos seus colegas mesmo de estar comentando, que parece que você não é tão engenheiro quanto ele, sabe? Por você gostar de matemática, por principalmente, como o professor falou, participar de várias extensões, participar de várias coisas no departamento de matemática da UFR, então existia esse meio, essa discriminação ali nos períodos iniciais do curso, né? E o PICMIS sempre me deu essa base ali para eu poder fazer as disciplinas da matemática, poder estudar uma iniciação científica em matemática com uma bolsa, né? Com todo o amparo institucional e, assim, me incentivou a não ligar muito para o que os meus colegas estavam dizendo ali no momento, né? Porque eles também não entendiam muito bem o que estava acontecendo, parecia que eu estava largando a engenharia para fazer matemática e hoje, quando eu cheguei agora finalmente no meu último ano, eu vejo que não era nada disso, né? Até os meus colegas ali que não entendiam no início viram que não era nada disso e todo esse amparo que eu tive, todas essas disciplinas que eu cursei, toda essa iniciação científica que eu fiz faz toda a diferença agora na minha vida acadêmica, na minha vida profissional como engenheira, porque me dá uma base e uma segurança muito maior para o que os engenheiros em comum têm, né? Os engenheiros padrões, digamos assim. Então, já que você está dizendo que está no último ano, tá? Quais são os planos para os próximos anos? Quais são os próximos planos? É uma decisão complicada, né? Porque, conforme a senhora disse, eu tenho a bolsa do mestrado, né? Supostamente, né? Não sei se a gente vai ter ou não a bolsa, mas, assim, a priori a gente tem essa bolsa, mas, ultimamente, eu tenho pensado em seguir ali na área que eu estou trabalhando atualmente, sou estagiada dos institutos Lactec, é um instituto de pesquisa, e eu tenho pensado em seguir na área de hidrologia, uma área mais aplicada em engenharia, que, mesmo assim, tem muita matemática, tem muita base teórica nisso, a gente trabalha muito com tratamento de dados, com modelos e tudo mais, que exige uma base teórica de matemática muito forte, que muitos engenheiros têm medo, né? E, felizmente, graças a alguém que me eu não tenho medo de matemática. Então, eu vou dizer assim, que, então, você está se sentindo que você está seguindo um caminho da engenharia civil, né? No ramo da hidrologia, já está envolvido em projetos bem bacanas, mas de que a participação na UBMEC, nas Olimpíadas, te levou a ter uma formação ainda mais forte em matemática, que veio a cooperar com a tua formação em engenheira. Exatamente. Porque o curso é muito restrito quando você entra num curso, principalmente como engenharia civil, né? Não conheço as outras engenharias, então eu não vou falar, mas, assim, para quem já está pensando em uma carreira profissional e tem que seguir engenharia civil, é um curso muito generalista, né? Então, a gente, todos os processos da cidade meio que passam pelo amor de um engenheiro civil. A gente sempre imagina que engenheiro civil só constrói prédio, que só trabalha em obra, não é nada disso. Então, quando a gente está falando em usinas hidrelétricas, engenheiro civil, junto com a engenharia eletricista, transportes, engenharia civil, pavimentação, engenharia civil. Então, todas essas áreas, elas estão dentro da engenharia civil e dentro do nosso curso, em cinco anos, a gente tem que ter uma base sólida em todos esses pontos. Então, acaba que alguns conhecimentos básicos, como o cálculo ali, uma álgebra linear, essas disciplinas básicas, que não são tão diretamente, não estou dizendo que não são aplicadas, mas não são tão diretamente aplicadas assim, fica um pouco marginalizado em relação a essas outras disciplinas que a gente está tendo, porque é um volume muito grande de coisas. Então, o PIC me fez focar nessa base que muitos dos meus colegas só fizeram para passar no primeiro ano. Então, agora, quando a gente chega em um nível de pesquisa avançado, quando a gente chega, a gente está falando de um mestrado, a gente está falando de um doutorado na área, a gente precisa daquela base que, no primeiro ano do curso, as pessoas meio que cursaram pelas coxas. E, agora, não é mais, então, assim, a vantagem é nesse sentido, de ter dado essa ênfase institucionalmente com o apoio do CNPq. É, eu acho que é importante a gente estar frisando isso, então, que o nosso público é do pessoal que estuda nos institutos federais, que é um evento para o pessoal dos institutos federais, que são escolas públicas de excelência e que, talvez, lá, está fazendo o ensino médio, não percebe a importância de o quanto isso pode fazer diferença na sua vida para a sua carreira como formação como um todo. Então, acho que a gente aí está para incentivar as meninas e também os meninos para participar das Olimpíadas, né? O que você acha que a gente pode fazer para aumentar ainda mais o número de participação de mulheres nas Olimpíadas ou na turma honors lá na universidade? Eu acho que para mim, eu sempre gostei muito da Olimpíada porque eu fui muito competitiva, né? Assim como a Nádia comentou antes, acho que, geralmente, as pessoas que participam têm esse traço meio que incomum, né? Aquela competitividade. Às vezes, nem é com o outro, é consigo mesmo, né? E tudo mais. Só que, tudo isso depende de um ambiente que você estuda que tem certos incentivos, né? Então, a gente está falando aqui dos institutos federais, então, conforme já comentaram aqui, é um lugar bastante incentivo, mas será que para a gente não aumentar mais ainda essa participação, por exemplo, na OBMEP, uma coisa mais geral, a gente está falando de um incentivo em escala para todas as escolas públicas, né? Eu não sei se todas as meninas que estão estudando o ensino fundamental, que estão no ensino médio, têm esse exemplo, têm essa visão de que isso é para elas também. Eu tive uma grande felicidade quando fui fazer o PIC Júnior no ensino médio, como medalhista, como já medalhista, de encontrar no meu polo, que era o polo de Cascavel, no interior do Paraná, de encontrar duas professoras, mulheres, como orientadoras. Então, assim, eu sempre, felizmente, estive em ambientes onde as mulheres ocupavam posições. Então, até para mim, isso demorou para cair a ficha de que isso não era realidade em todos os lugares, né? Então, o fato da minha família nunca ter feito essa discriminação, pelo menos em termos de carreira acadêmica, não, que não era algo geral, né? Que era talvez um caso específico, que era um caso particular da minha realidade. Então, eu acredito que ver mulheres, né? E conhecer essas histórias e incentivar é uma das melhores formas possíveis. Então, eu acho que uma das coisas, a gente está trazendo aqui bons exemplos de mulheres de que estão participando das Olimpíadas e pode ser um bom incentivo para as nossas, para as meninas participarem também, né? Com certeza. Então, vamos para mais uma medalhista? Vamos para Aline Zanardini. A Aline Zanardini é bem medalhista da Olimpíada Brasileira de Matemática e da Universidade de Alíquias. Ela fez graduação e o mestrado em matemática na Universidade Federal do Paraná e está fazendo o doutorado na Universidade da Pensilvânia nos Estados Unidos. Então, ela está lá com a diferença de fuso entre a gente. Você está lá ou está aqui? Eu estou nos Estados Unidos. Está nos Estados Unidos, então. E ela tem sido, ela sempre foi muito, muito elogiada pelos professores ali na Universidade Federal do Paraná daquela que pegava, parece que colocava vários livros ali para destrinchar os livros e tal e daí juntava e pegava e levava já um compilado das informações para o orientador. E o orientador dava tarefa para ela para um mês e ela fazia em uma semana. Isso é a tua fama lá, Aline. E acho que não é uma fama falsa porque esse ano, agora em 2020, ela recebeu uma homenagem na Universidade da Pensilvânia que é concedido aos alunos que têm um desempenho acadêmico excepcional e são considerados promessa intelectual. Aline, eu acho que você tem várias coisas para contar para a gente, né? E não seja tímida, conte aí para a gente. poxa, obrigada pelas palavras, professora Elisabeth, uma boa tarde para todos que estão nos ouvindo, é um prazer participar dessa conversa, obrigada, Alineara, pelo convite e eu queria também parabenizar os organizadores por essa iniciativa. pois é, eu fiquei muito feliz e eu me sinto muito honrada e grata de ter sido agraciada com esse prêmio, se chama Dean Scholar, é algo que geralmente o teu orientador e o coordenador da pós-graduação te nomeia para o prêmio, e eu fiquei muito feliz de depois ler a descrição da nossa coordenadora de pós-graduação e as palavras que ela disse a meu respeito. Eu estou bastante tímida em falar sobre isso, eu não sei, é uma coisa que me deixa muito feliz e então, vamos lá, Aline, você parece estar bastante emocionada e eu acho que é uma conquista muito bonita que você tem e que orgulha muito os seus professores e as instituições por onde você passou, mas a gente está aqui num papel de tentar incentivar que outras meninas sigam esse caminho, porque você como é que foi conseguir ir para a Universidade da Pensilvânia? Acho que tem um processo aí que também acho que vale a pena a gente comentar, porque também tem um processo é, né, você fez o mestrado e daí você acho que pelo que eu sei, você foi incentivada por seus professores a ir para a Universidade da Pensilvânia e teve um processo de entrevistas e tal, então como é que é esse processo de ser assenta numa universidade nos Estados Unidos com bolsa? Tá bom, eu devo muito aos meus professores da Federal do Paraná, com certeza, quando eu estava para terminar a graduação, eles me disseram que talvez esse caminho de fazer o doutorado no exterior seria algo para mim, porque no início eu não pensava nisso, assim, só por mim mesmo, eu achava que era algo distante, então eles foram fundamentais e aí teve todo um trabalho emocional meu mesmo, assim, tá bom, então eu vou tentar e o que é que eu preciso fazer para isso, né? aí eu tive que investir na primeira coisa talvez o inglês, eu falava um pouco, eu sabia um pouco, mas não o suficiente, porque você tem que fazer uma prova para mostrar a proficiência, então eu tive que investir um pouco nisso, aí eu estudei, eu me beneficiei muito da, naquela época a gente ainda tinha o Ciências Sem Fronteiras, então tinha aquela iniciativa, acho que se chamava Inglês Sem Fronteiras nas Universidades Federais, então eu fiz vários cursos me preparando e aí para você aplicar infelizmente custa caro, então eu não apliquei para muitas universidades, porque eu não tinha condições, eu apliquei para três universidades e você precisa de cartas de recomendação de professores, geralmente duas ou três, a prova do inglês, é comum também, isso tem mudado nos últimos anos, mas é comum também você ter que fazer uma prova que se chama GRE, essa na verdade eu não, eu não pude fazer, mesmo morando em Curitiba, é ofertado poucas vezes durante o ano, então eu tive que escolher universidades onde isso não era um requerimento e você também tem que escrever uma carta de intenção para a universidade dizendo porque você quer aplicar e o que você pode oferecer à universidade, qual o seu histórico e enfim e eu fiquei muito feliz de eu ter sido aceita na universidade da Pensilvânia isso foi em 2016 quando eu recebi a notícia eu lembro de chorar muito e eu editava e já se foi então você está concluindo o seu doutorado agora no início do ano que vem é isso? Isso eu defendo em abril e o título é conferido em maio do ano que vem está nessa fase e você ter estudado no Brasil ter estudado nos Estados Unidos você sentiu muita diferença entre as instituições o que é que mais pesou pois é uma coisa que eu acho que talvez seja importante dizer é que a graduação no Brasil é muito forte principalmente bacharelado a gente recebe um preparo muito bom a gente faz muitas matérias a gente faz topologia algébrica a gente faz geometria diferencial curso avançado de álgebra linear isso é importante ajuda muito muito e mas por exemplo aqui eu tenho que eu sirvo como teaching assistant que é como se fosse um monitor os professores eles não são responsáveis por algumas coisas então por exemplo esses TAs que a gente chama eles geralmente fazem a parte de exercícios e a correção de todas as listas e tal isso vai para os alunos do doutorado geralmente então eu tenho contato com os alunos da graduação daqui aí eu posso perceber tipo algumas diferenças na estrutura curricular por isso que eu estou dizendo que eu considero a graduação Brasil bom eu conheço a da Federal do Paraná mas é bastante forte e infelizmente a maior diferença que eu sinto em termos de investimento e estrutura não tem como comparar se você procurar sei lá talvez Wikipedia deve ter essa informação o orçamento de uma universidade americana o orçamento de uma universidade federal no Brasil infelizmente é uma diferença absurda comparar o valor de uma bolsa de doutorado aqui uma bolsa de doutorado no Brasil então é difícil e foi muito difícil vocês sair de casa para ir para os Estados Unidos e ficar todo esse tempo fora pois é o primeiro ano foi o mais difícil assim eu demorei tanto para me acostumar com língua cultura clima comida eu sinto muito falta de algumas coisas no Brasil o primeiro ano foi um tanto difícil mas aí depois depois do segundo ano acabei conhecendo meu atual namorado então as coisas melhoraram bastante eu acho que é importante a gente dizer que a gente sair para o exterior não é fácil tem dias que a gente chora e diz assim eu inventei nisso mas que todas essas dificuldades vão compensando pelas conquistas que você vai tendo né sim vale a pena sim eu acho que é isso quer dizer nem todos os dias são rosas nem todos os dias são cor de rosa mas que vale a pena toda essa esse estudo essa situação eu acho que de novo a gente fica com a situação que você fez as olimpíadas lá no médio e tudo tem diferença para toda essa tua carreira agora das conquistas que você está tendo ao longo dessa trajetória concluindo um doutorado nos Estados Unidos na Universidade da Pensilvânia com um desempenho excepcional e a gente gostaria de dar os parabéns para você e dizer que eu acho que você realmente é uma fonte de inspiração para muitas Obrigada Eu estou bem satisfeita que a gente gastou digamos 40 minutos nessa apresentação das meninas e acho importante a gente abrir as perguntas para o público não sei se tem algumas perguntas aí, Lainara Você está muda Obrigada Agora sim Tem perguntas assim o pessoal está muito animado aqui no chat tem bastante comentário legal eles estão realmente se sentindo inspirados pela fala das meninas então já coloco parabéns pela trajetória e pela maneira como elas conseguem trazer isso para a gente muito bom Tem uma pergunta aqui que eu quero trazer e aí a Elisabeth me ajuda a direcionar para algumas meninas aqui Tem uma pergunta da Gabriela Gabriela Ribeiro Como vocês percebem a participação de vocês em uma área de conhecimento que ainda é considerada um espaço masculino por ser científico Então não sei se alguma das meninas gostaria de responder essa pergunta É bom Você colocaria aqui no chat privado que me deram um olho e eu já coloco aqui É É Então A Raquel Estou falando um pouco Eu vou chamar ela aqui Então vamos lá Pode falar Raquel Então Ainda não entrei especificamente numa pós-graduação ainda Eu ainda estou no espaço de graduação e felizmente para mim na Engenharia Civil na UFR eu tive muitas professoras mulheres incríveis conheci muitas mulheres incríveis e eu também tenho uma rede de esporte muito legal dentro do meu curso de várias amigas e tudo mais que ajuda a atenuar um pouco tudo isso Contudo a gente não deixa de notar certos preconceitos ali que certas pessoas tentam esconder mas que existem Então eu não vou negar que exista uma discriminação que existam vários relatos ali em relação a isso A gente já teve casos ali acho que foi o caso mais não diria caso mais polêmico mas foi o mais chocante que a gente teve quando eu estava no segundo ano do curso uma amiga minha foi fazer uma vista de prova com o professor e assim era uma vista de prova você vai descobrir o que você errou e tal às vezes você está no nervosismo da prova você faz uma besteira e aí ela perguntou ao professor por que isso está errado não sei o que e tal e ele olhou para ela e falou é por isso que o lugar de mulher está na cozinha então assim no gabinete dele dentro da universidade não foi na frente da sala de aula mas foi assim na frente dela e aí não foi comigo mas como é que eu como mulher ouço isso e também não entendo o que é comigo sabe então a gente eu diria que existem esses casos existem vários outros relatos esses dias atrás nós fizemos uma campanha nas redes sociais o pessoal da UFPR as meninas do curso de engenharia civil da UFPR denunciando vários casos em relação a isso então eu acho que não é a hora mais da gente fingir que isso não existe é um espaço que se privilegia homens que existe esse preconceito contudo quando a gente começa a ocupar esses espaços a gente tem uma rede de suporte a gente tem a gente visualiza professoras mulheres falando sobre isso a gente tem as nossas colegas a nossa sala de aula é repleta de mulheres que se posicionam sobre isso e isso atenua um pouco e faz com que a gente luta um pouco mais então assim essa seria a minha experiência com o assunto é e acho que é importante você estar falando Raquel porque ao momento que a gente está falando disso é da pessoa perceber que quem estava errado não é a menina não é a garota com certeza é o professor que estava errado e se a gente não fala essas coisas a pessoa vai colocando como se fosse para si para si para si e vai como diz a Marcia Barbosa a doutora em física diz assim são pequenas picadas que a gente vai levando e que se você não sai se levando essas picadas elas vão trinchando então acho que é muito importante que a gente esteja falando sobre esse assunto e fique atento nesse assunto e não se cale diante dessas dessas situações então às vezes é a gente é triste porque a primeira reação de alguns colegas ali por exemplo é falar nossa mas você tem certeza será que ele não quis dizer alguma outra coisa então assim apresentação durante uma aula na sala de aula slides com piadas machistas slides com mulheres loiras entendeu com todo aquele estereótipo aulas práticas com professora com professora mulher falando para a gente que quem deveria ficar responsável por trazer os materiais de limpeza do laboratório são as meninas porque os meninos não mexem com isso então assim são coisas que a gente tem que não é normal sabe que pode parecer normal pela sociedade que a gente vive com que a gente está acostumado mas a gente não deveria estar acostumado com isso então por mais que pareça às vezes que isso isso desanima mas também anima ver que assim a gente a gente se conversa a gente expõe tudo isso a gente não concorda e que cada espero que daqui para frente a gente concorde cada vez menos com isso nunca foi aceitável espero que a gente consiga fazer avanços exatamente estamos fazendo só vou chamar a Bruna que ela queria fazer um comentário também Oi Bruna Oi então eu estudo no IFPR eu faço curso de mecânica no campus Curitiba e o que a gente percebe é a predominância dos meninos dentro do nosso próprio curso então a gente lidou com o caso de assédio no começo do ano e o que a gente fez para lidar com isso foi conversar com professoras então a gente começou um projeto muito legal dentro do nosso curso que a gente chama professoras da mecânica para conversar com a gente para contar a história delas tudo o que elas passaram todas as dificuldades que elas tiveram os preconceitos e tudo sobre isso então a gente criou essa rede de apoio para que a gente também a gente comece a pensar sobre o futuro sobre as próximas o que a gente pode lidar dentro das áreas e como a gente pode agir sobre isso como a gente pode se comportar sobre isso e obviamente criar essa rede de apoio para as mulheres dentro do nosso curso dentro de outras áreas também que são consideradas masculinas ainda eu sou professora na Universidade Federal do Paraná há 30 anos e talvez já tenha passado por algumas situações e acho que essa mobilização que a gente está tendo das mulheres nesses últimos anos a gente está se sentindo mais forte e tem conseguido trazer à tona essas situações eu acho que essa união essa rede de apoio que a Bruna está falando e como a Raquel comentou também de colocar isso de mostrar isso acontecendo para a gente poder refletir são fundamentais são assuntos fundamentais eu acho que tem uma outra próxima pergunta aí que é a pergunta sobre as ideias porque a gente conversou com cinco meninas cinco garotas super inteligentes que gostam de matemática sempre gostaram de matemática mas que se saíram se saíram bem em Olimpíadas e a gente está falando que fazer as Olimpíadas é muito legal que vale a pena que pode mudar abrir portas para você no futuro como é que a gente melhora o desempenho nessas Olimpíadas? Então eu acho que bom na minha opinião eu acho que o que se deve fazer o que se deve fazer para você ir bem nas Olimpíadas é treino você não vai conseguir chegar a nenhum lugar bom você até pode se você tiver muito talento mas você precisa estimular esse talento então eu acho que o que você deve fazer é estudar bastante pegar a própria Open Map por exemplo ela disponibiliza banco de questões para você treinar um monte e acho que isso é o necessário para você ter um bom desempenho nas Olimpíadas é você treinar bastante e também se você por exemplo tiver algum algum polo olímpico de treinamento intensivo na sua cidade se inscreva lá é grátis e é muito divertido você vai aprender muitas, muitas coisas e por isso acho que a dica a maior dica de todas é treinar bastante fazer bastante exercícios e acho que só assim você vai conseguir ter um ótimo desempenho e também não desistir porque se você não passar por exemplo para alguma segunda fase tipo não desanime treine mais e você tem que ir até o final porque depois você vai conseguir com muito esforço e dedicação e treino acho que essa é a maior dica de todas que eu pelo menos dou né eu acho que agora muito legal Nádia muito boa essas dicas e acho que você saberia dizer assim quantas horas de estudo? ah então por exemplo eu acho bom pelo menos no potinho eu acho ótimo porque é das 8 da manhã até as 12 ou seja seriam 4 horas cada aula dura 2 horas e eu acho muito bom né então por exemplo se você for para o potinho que você já vai estar estudando 4 horas e depois ainda na semana você porque eles no potinho eles te dão exercícios para você fazer né então a vezes dá preguiça mas tem que tentar fazer os exercícios então por exemplo então fica 4 horas um sábado geralmente o potinho é sábado e depois durante a semana se você está sei lá entediado não sei pega lá o exercício que você vai passar um monte de tempo tentando resolver porque esses exercícios demoram mesmo então bom acho que quanto mais você estudar melhor né ou seja então na verdade a gente pega alguns exercícios que são desafios mesmo né você olha não é a que você já sai resolvendo são desafios é a vezes tem um que demora horas para você resolver que demora para você até entender o que você tem que fazer então não é coisa rápida tem que ter paciência e fazer as coisas bem demorado e treinar bastante legal acho que a Liliane vai complementar a sua resposta aí vamos lá então eu super concordo com a Magne eu acho que uma coisa que eu mais voltei a diferença né foi a questão da escrita matemática né nas olimpíadas eles cobram muito a resolução com a explicação da questão e geralmente a gente não tem do ensino na escola né assim no meu ensino fundamental nunca era muito cobrado eu acho que foi uma das coisas que eu mais notei a diferença né sempre a diferença e eu acho muito importante treinar essa parte porque como eu disse como a gente não tem o costume a gente sempre é a dificuldade né então eu sempre eu sempre treinava muito tipo assim lia textos ou artigos onde professores de matemática ou matemática explicavam as questões agora que eu tô na graduação eu tenho mais isso né porque eu sempre tenho que explicar e comprovar eu acho que essa foi uma das mais da diferença que eu mais senti eu acho que eu indico assim pra quem quiser fazer uma olimpíada estudar essa parte né de interpretação como nada eu disse de que às vezes você não entende muito bem o que a questão quer e também de da escrita da matemática né da escrita matemática é isso muito bom então é não ter preguiça e estudar nada sai nada sai tão fácil né a gente precisa ter então tô aproveitando aí Liliane e Nádia que vocês comentaram isso como é que faz pra gente não desanimar ficar estudando como é que faz pra não desanimar gostar da coisa olha eu acho que são vários fatores acho que também o incentivo importa bastante eu acho que você tem uma família que apoia e amigos e professores eu acho que isso é muito importante porque eles sempre estão lá te motivam ah não existe vai conseguir e esse apoio assim moral eu acho que também é importante e também eu acho que outra coisa é o amor que a pessoa tem por isso né porque a vezes eu conheço gente que simplesmente não gosta de matemática e sei lá não gosta de resolver coisas então acho que são essas duas coisas você gostar do que você faz e ter esse apoio e incentivo das outras pessoas e também ter essa e não desistir fácil porque se você não for persistente aí fica bem difícil né você sempre tem que ter essa persistência teve uma pergunta aqui pra cima que vai trazer pra gente aqui que eu gostaria de comentar a questão da condição financeira atrapalhou ajudou limitou como que as meninas podem acho importante dizer assim que a maioria das meninas que estão aqui são fizeram isso no médio todo em escolas públicas e eu acho que todas essas conquistas vêm então desse estudo do desempenho dela né então alguém gostaria de responder a pergunta da Eluísa de Souza sobre como que a condição financeira ajudou atrapalhou ou limitou é bom por exemplo eu eu estudei eu estudo né atualmente em uma escola privada mas assim então digamos eu por exemplo mas eu mesmo assim acho muito legal porque as olimpíadas e quase todas são sempre abertas para todo o público sendo escola privada ou pública e eu acho que isso daí também de muitas vezes a UBMEP eu sei que ela dá bolsa né então acho que isso ajuda bastante as pessoas que por aí não tem muita condição financeira mas eu por sorte sim como eu disse eu estudo em uma escola privada mas eu acho legal que mesmo assim as olimpíadas elas dão bolsa para as pessoas e ajudam mesmo aqueles que não tem muita condição financeira Bruna quer falar? Eu sou bolsista da UBMEP eu fui medalhista no passado então eu acabei ganhando essa bolsa por conta de estudar em escola pública então se você é medalhista se você ganha esses prêmios você consegue uma bolsa eu por exemplo sou bolsista do PIC que é o programa de iniciação científica júnior que ajuda você também a se preparar para a Olimpíada não é o FOTI mas te ajuda também a se preparar para as Olimpíadas te dá toda uma base muito boa Então acho que é bem importante falar que para os medalhistas da UBMEP e da OABM então Olimpíada Brasileira para as escolas públicas e as Olimpíadas Brasileiras de Matemática tem esse vínculo aí com o CNPq que oferece bolsas de estudo para os medalhistas então a gente incentiva muito que as pessoas participem dessas Olimpíadas porque como eu disse é como se tivesse ganho na loteria se põe nessas Olimpíadas se saiu bem passa a ser medalhista então já entra na listagem que você acaba recebendo bolsas durante como a Bruna está falando que ela hoje a aluna do primeiro ano do ensino médio no IFPR já é recebe bolsa que a gente chama do PIC que é um programa de iniciação científica já PIC Júnior que a gente chama Programa de Iniciação Científica Júnior então durante já o ensino médio ela já vai participando dessa desse tendo uma orientação de estudo de tal e recebendo essa bolsa que já auxilia pelo menos para algumas coisas dela né e daí esses mesmos medalhistas esses alunos quando ingressam na universidade recebem a bolsa já durante a graduação recebem bolsa de dois anos durante dois anos e daí depois pode ser se tiver um excelente desempenho e tal pode vir até ser prorrogado por mais tempo agora claro para manter a bolsa então ser medalhista da OBM tem ter dado o direito de receber essas bolsas para manter a bolsa é sempre um bom desempenho na escola na escola na universidade e tal ou seja o incentivo é para que você fique cada vez melhor e que você tenha um futuro brilhante na área de assim e e é o que eu falei já também durante o evento né que é a mesa redonda que também te dá direito a até até se não mudarem as regras com o novo governo que está na fase de transição das bolsas para mestrado é também essas bolsas valem para os medalhistas se eles ingressam no mestrado e depois no doutorado na área de matemática ou matemática ou estatística durante a graduação e durante o ensino médio você pode fazer qualquer curso não é vinculado a matemática ou a estatística né então durante se você é medalhista da OAB da OABM ou da OBMEP e você terá a bolsa durante o mestrado durante a graduação ou durante o ensino médio é para qualquer curso que você esteja fazendo para mestrado para doutorado que daí seria para você seguir a carreira mesmo científica na área de matemática e estatística então a gente tem a Raquel White aluna da engenharia civil foi nossa bolsista aí durante acho que mais de dois anos aí como bolsista de iniciação científica pela OABM pelo PICM pelo PICM tá então é um incentivo porque a gente a CIEM e isso não é só para as mulheres então o que a gente está falando assim é os medalhistas têm esse direito à bolsa e o que a gente está querendo também discutir é que a gente quer incentivar cada vez mais mulheres e meninas para essas carreiras científicas porque ciência faz com diversidade então diversidade de pensamentos ideias diferentes se contribuem faz a gente discutir visões diferentes nos ajudam então o Eduardo eu acho que para complementar essa questão da bolsa professora tem mais uma bolsa que eu não sei se é do conhecimento geral mas é a bolsa dos institutos TIM que ela é ofertada para todos os alunos da UBMEP só que ela é ofertada via um sorteio uma seleção ali então a bolsa que o PIC te dá durante a graduação é uma bolsa de inscrição científica se a gente for falar de valores é um valor de 400 reais por mês e essa bolsa TIM ela é uma bolsa maior então acho que você tem uma se vocês procuram bolsa institutos TIM TIM é a operadora de celular mesmo é uma bolsa um convênio que eles têm com o BEMEP se eu não me engano então eles têm uma bolsa maior que é uma bolsa de 1.200 reais por mês mas você tem que ficar muito atento porque você tem que fazer a inscrição no momento da tua entrada para a universidade se você perde o semestre que você entrou você não pode mais receber a bolsa eu conheci eu perdi a inscrição por isso que eu estou falando aí caso tenha alguém no terceiro ano que ano que vem vai entrar que é o medalhista e vai entrar ali na graduação tem que ficar bem atento para essa bolsa uma colega de curso da minha sala ganhou essa bolsa e outra pessoa quando eu fazia PIC Júnior que estava na graduação também ganhou essa bolsa então é uma outra oportunidade para vocês ficarem ligados muito legal são oportunidades que para quem está são oportunidades que tem para quem está querendo seguir nesse caminho são oportunidades de incentivo e a gente está vendo aqui por exemplo professora para poder ingressar no Instituto Federal que alunos que foram medalhistas então para fazer parte do processo seletivo também eu sei que tem instituições que já tem isso há um tempo e a gente alguns não são todos os institutos federais ainda tem alguns que já estão conseguindo ter esse formato de ingresso já de olho nos medalhistas inclusive medalhista OMIF já está conseguindo ali se eu não me engano o pessoal do campus Muzambim que anunciou isso hoje que a gente estava comemorando essas mudanças aí que legal o Eduardo Silva comenta aí que realmente o PIC ajudou bastante tanto em questões de aprendizado e nas questões financeiras ele foi medalhista do MEP três vezes e isso ajuda bastante eu acho que então a gente incentiva que o pessoal preste mesmo participe dessas Olimpíadas o Fidelis aqui Zanete de Castro ele é professor no IFES Campo Serra do Espírito Santo e no campo eles têm incentivado fortemente a participação das meninas em competições olímpicas na área desatas muito legal parabéns professor e tem várias meninas fazendo aí o PIC e a gente manda aí um alô para as meninas do IFES do Espírito Santo né e que o ano passado ficaram em primeiro lugar no Brasil na UBMEP no grupo 3B por causa dessas meninas parabéns aí olha que legal uma notícia que a Ana Maísa está aguardando os resultados das Olimpíadas desse ano para engraçar na Unicamp por medalhas que legal que bacana estamos todos estamos na torcida por você a gente já está ultrapassando o tempo acho que a gente já pode ir encerrando porque acho que a programação de vocês é grande então a gente também não quer atrapalhar a dinâmica de vocês mas eu gostei muito de ter participado dessa mesa da gente ver essa essa vibração das meninas e as conquistas dessas meninas e que eu acho que a gente trazendo parabenismo muito a organização do evento a Lainari em especial por ter trazido essa discussão à tona porque é mostrando as meninas mostrando que a gente vem para incentivar outras meninas a participarem e claro a gente está dando dica para os rapazes também estão bem vindos na matemática também imagina olha então o Diego deu parabéns aqui ele já tinha comentado quando a professora Elisabeth é um exemplo para a gente eu fiz esse convite bem especial por ter sido aluna da professora Elisabeth e ter essa inspiração e a gente se vê enquanto mulher quando você olha a outra mulher poderosa a gente se enxerga capaz também então meu muito obrigado então legal e fica aí um convite para nosso dia 11 de fevereiro a gente vai ter um evento na Universidade Federal do Paraná que é meninas mais exatas por elas para todos ou seja é um evento para todos mas protagonizado por meninas por mulheres vou colocar aqui também no chat você coloca no chat o link do evento que a gente tem que atualizar a página mas vai ocorrer dia 11 de fevereiro bem legal legal então eu vou chamar eu vou colocar as meninas aqui de volta para elas darem um tchau então eu vou esconder eu e a professora Elisabeth eu vou colocar as meninas aqui vou agradecer então né ao pessoal valeu pelo convite até a próxima obrigado a todos que viram essa nossa mesa redonda né tchau tchau gente muito obrigada por terem participado por terem ouvido a gente e espero que as meninas né tenham motivação para participar agora das Olimpíadas tchau tchau boa tarde obrigado pelo convite mais uma vez e eu gostaria de registrar meu agradecimento a participação de todas as meninas porque foram todas nota 10 muito orgulhosa ah maravilhoso pena que não dá para colocar todo mundo ao mesmo tempo na tela fui fazendo um quebra-cabeça aqui gente obrigada por todas aí um grande beijo para vocês e o evento continua a gente a programação da Olimpíada tem bastante coisa a gente vai até domingo tá bom nos vemos nas próximas transmissões bom evento para todos até mais tchau tchau tchau